Olá, queridos Kraken! Está no ar mais um Octapod, o podcast da Kraken Produções. Aqui quem fala é Pedro Pavim Sanches e hoje temos dois convidados novamente. Temos aqui mais uma vez Hugo de Freitas. Tudo bem, Hugo? Tudo bom? Tudo bem. E aí, galera? Também temos o nosso queridíssimo Gabriel Alfieri. Tudo bem, Gavê? Tudo bom, Pedro? Por último, mas não menos importante, André Sanches. E aí, pessoas? Tudo bem? Aqui é André Sanches e eu sinto falta das locadoras de carne e osso. Então, sem enrolar um segundo a mais, soltem o Kraken! Então, pessoal, o tema de hoje nada mais é do que um garimpo de alguns filmes que procuramos na Netflix e na Amazon Prime Video. Para você que está nessa quarentena ou para você que quer se divertir um pouquinho mesmo, não estando de quarentena. E a gente não vai falar daqueles filmes que está todo mundo acostumado, os lançamentos do Spike Lee, né, Hugo? Os lançamentos do Jordan Peele. Vamos falar de alguns filmes que estão aí esquecidos, afundados nesses dois streamings. E vamos conversar um pouquinho deles também. No começo a gente vai indicar e falar sinopses e a gente avisa vocês dos spoilers caso vocês queiram pular para os próximos filmes. Vamos lá então, Pedro? Direto para onde? Direto para Knives Out de 2019. Ah, o Kraken já foi solto, né? O Kraken já foi solto. Eu achei que era solto, hein, o Kraken. Então tá, Knives Out de 2019. Tá na Amazon pra quem quiser e eu vou ler a sinopse. Depois da sinopse a gente começa esse papo entre esses quatro caras perdidos nessa noite. Vamos lá. Depois de fazer 85 anos, Harlan Pohen, um famoso escritor de histórias policiais, é encontrado morto. Contratado para investigar o caso, o detetive Bynod Blank descobre que entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime. Foi o grande esquecido do Oscar, né? Mas tem algumas indicações pelo que eu tô vendo aqui. É, faltou na principal categoria que é o filme, né? Podia ter aberto um espaço tranquilamente pra ele. A indicação foi pra melhor roteiro original. E o resto é Globo de Ouro e Choice Awards. Fiquei sabendo que esse é bem o estilo de filme que o Gabi gosta, investigação, policial. Lembra bem pra mim também os livros da Agatha Christie, sabe? Aqueles livros antigos. Conta aí um pouco. É isso mesmo. É um filme, cara, que pra mim foi um dos melhores que eu vi ano passado. Ele tem aquele ar de mistério com um final de revelação, né? Que ele te deixa bem envidrado, assim, né? Pra descobrir uma coisa nova a cada evento que acontece. Eu acho muito da hora. Nesse filme, o diferencial dele pra mim são os personagens e cada uma tem uma característica bem diferente uma da outra. São bem desenvolvidos, né? É. Eles parecem um pouco até caricaturados, caricaturas, né? Vamos dizer assim. Até o próprio, esqueci o nome dele, o Daniel Craig, né? A gente tá acostumado um pouco agora nos últimos anos dele como 007. Ele tá esquisito, vamos dizer assim, né? Ele faz um papel todo meio, parece meio estranho. Até você escutar ele falando, né? Que ele puxa bastante um acento do pessoal do sul dos Estados Unidos, né? Então você é o geólogo da parada. Você sabe até do sotaque dos norte-americanos. Você tem que pegar bem todos os aspectos do filme, entendeu? Você montar, conseguir assistir ele, digerir ele, é importante você assistir ele. Digerir. Cada detalhe é muito importante, né? Eu achei muito legal, assim, essa diferença de... Não pras pessoas do filme, não pros personagens, mas pro público em si. Logo no começo já é revelado, né? Acho que na primeira meia hora já é revelado quem é o assassino. Quem é o assassino, entre aspas, né? Ele já começa, né? Com a... Com a... Com a... Com a interrogação... Com... Tá precisando de uma forcinha aí, amigão? Tô. Tô. Já começa você sabendo que o cara... Que a vítima já faleceu, né? Senão não seria um assassinato, né, amigão? Não, mas eu acho bem legal, assim, que logo no começo eles já mostram pra gente... O que que aconteceu, então a gente não fica esperando pra saber quem é o assassino. A gente fica querendo saber, na verdade, o que que levou aquele assassinato, né? O grande mistério do começo é o porquê contrataram o detetive. Exatamente. Tanto que ninguém sabe quem contratou o detetive, né? Bom, vamos então pro próximo filme. Qual que é o próximo filme, Pedro? O Profissional de 1994. Pode ser encontrado na Netflix. Quer ler pra mim a sinopse, Pedro? Vou dar uma lida aqui pra você. Não julguem o meu tom de voz. Matilda tem apenas 12 anos de idade, mas já conhece o lado obscuro da vida. Seu pai, abusivo, guarda drogas para policiais corruptos e a mãe a negligencia. O vizinho, Leon, gosta de cuidar de plantas, mas é um assassino de aluguel para o gangster Tony. Quando sua família é assassinada por um agente antidrogas desonesto, Matilda se une a um relutante Leon para aprender negócio mortal e vingar a morte da família. Muito bem, hein, Pedrão? Gostei. Gostou do meu tom de voz? Como que foi? Gostei. Eu dou uma nota zero. Pra começar aí a discussão desse filme, eu acho legal que ele... Primeiro que é um pouco clichê a história do tradicional filme do mentor e pupilo, né? Se você parar pra pensar. Mas não deixa de ser legal, porque a Natalie Portman, assim, pequena e o... É o Jean Reno, né? Se eu não me engano. Então, eles têm bastante química na tela. É bem legal, assim, essa química entre os dois e ela buscando essa vingança aí, ele ensinando ela. Essa química, né? Ela até é bem trabalhada em outros filmes, né? É aquele típico cara durão que é meio conquistado pela aquela garotinha meiguinha, né? É, Last of Us. Isso. Engraçado que ela pequena, assim, no filme, me lembrou a estreia de outra atriz pequena em um outro filme que também... É, não é... Não chega a ser um mentor, mas no Taxi Driver do Scorsese tem a Judy Foster quando é pequena. E, assim, meio que me trouxe isso daí. Eu tomei um... Eu fiquei surpreso. Você ficou abismado. Fiquei. Nossa, é realmente... Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. No nosso próximo filme, eu vou dar uma dica, um spoiler. É The Dude. The Big Lebowski, 1998. Você pode encontrar ele na Amazon Prime Video e eu vou ler pra vocês a sinopse. Jeff Lebowski é um boa vida que acaba se envolvendo com a história de um milionário com o mesmo nome. O ricaço pede ajuda a Jeff para entregar o dinheiro do resgate de sua esposa, que foi sequestrada por bandidos peligrosos. E aí, Hugo, começa aí com The Dude. Você que gosta tanto desse filmaço. Cara, eu não gosto só desse filme. Eu gosto bastante dos irmãos Coen. Isso é verdade, né? Eu esqueci que é dos irmãos Coen. Se eu não me engano, o Fargo também é dos irmãos Coen, né? E em 2007 eles ganharam como melhor filme onde os fracos não tem vez, que também é um grande filme. Tem o Javier Bardem como melhor ator, como melhor ator, como protagonista do filme. Os irmãos Coen costumam fazer bastante filmes bons, né? Tirando aquele balada do... É, eles fizeram presente com esse filme no Oscar de uns dois anos atrás. É, foi ano passado, na verdade. No mesmo ano do Corra, outro filme que... Corra não, Roma. O legal desse filme aí é que o Lebowski, ele parece meio que, sei lá, ele é meio que um hippie à moda moderna, né? E ele, tipo... Um grande jogador de boliche, né? As roupas dele todas largadonas. Tão tosco como ele são os amigos dele, né? Vamos dizer assim. O John Goodman, ele me lembra bastante o Dwight Schrute do The Office. Dwight Schrute do The Office. Shut the fuck up, Downey! Hey, man! Calm down! Eu gostei bastante dele, mas ele é bem estranhão, assim, sabe? O Lebowski lembra bastante o Bukowski. Eu fiquei processando essa informação agora. Mas é verdade, meu. Um cara velho, cabeludo, que bebe, é meio largadão. Não, escritor ele não é, mas lembra bastante o Bukowski. Mano, será que se a gente fizer com as letras da Bukowski... Mas, enfim, o filme é... Pode ser uma referência. Pode. Cara, sabe um ponto que eu queria levantar sobre esse filme também? Por favor, Levan. A trilha sonora, cara. Ela é fecheada de Clearwater, né? Sim, sim. Mas a música de abertura do filme do... Como que chama? O grande poeta americano. John Wayne. Vinícius de Moraes. Barack Obama. Drake, não é? Acho que... Drake e Josh. Beyoncé. Eu tô achando o Pedro meio calado aqui. É que ainda não começaram os filmes que eu realmente, assim, tipo, prestei a 100% da atenção, sabe? Eu tive um tempo pouco apertado e não consegui assistir todos os filmes passados pra mim. Inclusive, o próximo filme, eu acredito que vocês não tenham assistido. Então, não sei se vamos prosseguir com ele, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que é importante, né, Pedro? O filme é Circle, círculo em português, de 2015, pode ser procurado na Netflix. Leia aí pra gente a sinopse, Pedro. Um grupo de 50 estranhos aguarda sua execução e recebe a difícil tarefa de escolher uma única pessoa dentre eles para escapar deste terrível destino. Ó, Pedro, fazendo aí uma comparação bem imbecil, eu acho que já lembra logo de cara um pouco Jogos Mortais, né? Porque são caras que estão num ambiente ali, não sabem o que fazer, não sabem como eles chegaram ali e eles têm que, de alguma certa forma, entender o mecanismo do que tá acontecendo isso aí. E aos poucos você vai percebendo que nada mais é do que um experimento, não um experimento, mas parece um experimento social. Me lembra não só Jogos Mortais, como o Poço agora que ficou popular, só que é bem menos conhecido, porque se eu não me engano foi feito por uma produtora que era do YouTube e acabou virando esse filme totalmente independente que pouca gente conhece. Nunca vou dizer que tipo, pô, é um filme maravilhoso e não sei o que, é um filme muito interessante, porque você se pega torcendo pra um personagem, pra outro personagem, tipo, em coisa de 5 minutos. Em 1 minuto você tá torcendo pra um personagem, mas 5 minutos depois você descobre uma merda que ele fez, daí você começa a torcer pra outro personagem. Então, tipo, você vai torcendo, é mó engraçado isso, e você começa, mano, a ficar meio louco. A relação é com o Big Brother, né? O grande que ele trabalha. Big Brother Brasil. Você se pega torcendo pro Babu, depois pra... É, se você for parar pra pensar, é uma boa comparação, só que no Big Brother ninguém morre na hora que for sair do programa, né? Eu lembro muito de uma parte que eles falam, ah, então se a gente vai decidir quem vai morrer, vamos decidir por aquela mulher ali, ela é mais velha, ela já viveu mais tempo. E aí a velhinha vira e fala, mas eu tenho tanto direito quanto vocês de viver. E aí fica sempre assim, tipo, quem tem razão, né? Quem tem motivos mais pra viver, pra morrer. É um filme que, assim, apesar de ser totalmente independente, ele é legal. Eu acho que instiga, assim, é curtinho, mas tem bastante coisa interessante nele, assim. Em cada minuto você pensa, você muda de ideia mesmo, como vocês falaram, aí vira um Big Brother, querendo ou não. Só dar um adendo aqui. Por favor. Um grande poeta americano que eu queria falar era o Bob Dylan, com a música The Man and Me. Não era o Drake mesmo. Não era o Drake. Grande poeta, Bob Dylan. Agora a gente vai falar sobre um filme que... Eu conversei hoje com o meu amigo, meu amigo querido Gabriel. É um filme um tanto quanto bizarro, seria assim. Bizunho. Então vamos conversar sobre aniquilação, André. Lê pra nós a sinopse. O marido de Lena desaparece enquanto explorava uma misteriosa zona em quarentena pelo governo. Ela resolve se juntar à equipe encarregada de entrar na mesma área. Acabou, Pedro. É isso só a sinopse. É essa a sinopse. Eu gosto muito como vai mudando o narrador da sinopse. A gente tá com uma equipe de aproximadamente 32 pessoas, tá bom? São 32 famílias sendo alimentadas pela crack em produções. Eu acho interessante ter sido o Gab a ter percebido isso. O cara que é o especialista nos sotaques do sul dos Estados Unidos. Pegou assim, eu vi um sotaque meio espanhol ali. Eu ia falar boliviano. É, mais ou menos. Pedro, você falou aí de terror bizonho, né? Este filme aí, ele é aquela nova era dos filmes de suspense ou terror que vai pro bizarro em vez do susto, em vez do medo. É aquele negócio que te dá aquele desconforto. Lembra um pouco o estilo do Ari Aster, que tem feito filmes como Hereditário, Midsommar. É um gênero de terror que causa mais estranheza, né? Não o medo em si. É um medo mais psicológico pela estranheza. André, esse filme, o Aniquilação, ele me lembra muito um outro grande filme de um outro grande diretor recente. A Bruxa. Sim, sim. Robert Eggers, o diretor da Bruxa. Isso, a gente sabia desde o começo. Eles estudaram juntos, parece. Quarta série, né? Parece que no Salesiano ali, hoje em dia eu tô preferindo muito mais filme assim do que aquele terror esquerdo, sabe? Eu gostei muito do fim, que foi aquela brisa toda de descobrir que aqueles bichos estavam se copiando, estavam copiando todo o ecossistema. Só que pra mim, aquele fim foi a única parte boa do filme. Pra mim, todo o resto foi uma puta enrolação que os caras não estavam entendendo o que eles iam fazer. E, tipo, foram enchendo linguiça até chegar num final que foi legal. Mas, pra mim, o resto do filme inteiro é só a encheção de linguiça. O resto do filme serve pra você entrar nessa ambientação, né? Porque você tem todo aquele ecossistema pra você entender. Te levar pro mundo novo, né? É, aquele mundo ali. É pro pessoal que gosta de ver um filme e sair confuso do filme. Porque hoje é mole também. Assim, pô, eu gostei muito desse filme. Que você entendeu? Quase nada. Mano, e ele é muito... Eu tenho uma cena nesse filme que eu nunca vou esquecer. Que eu falo que é uma das cenas que eu fiquei mais, tipo, paralisado, assim. Que eu falo que é muito bizarra. Que é quando elas ouvem o grito da amiga delas que morreu pedindo ajuda. Só que, na verdade, é o bicho que tá, tipo, trazendo como se fosse uma... Reproduzindo como se fosse uma isca. Só que, tipo, mano, é muito estranho você ver a menina gritando socorro. Saindo da boca de um bicho, assim. E, tipo, e é um som muito... Aí eu fiquei muito, tipo, mano, que merda é essa? Esse filme, ele tem três linhas temporais, né? Isso que confunde bastante o pessoal também, tem que estar bem atento. E como ele trata bastante desses clones que tem o passado, que é antes do pessoal entrar no brilho, né? Que eles chamam essa... Essa dimensão refrator aí, sei lá. E depois, que é o... Não, desculpa. Tem dois passados, né? Ó, já até me perdi. O presente seria... O presente seria a Natalie Portman no começo do filme, explicando, meio que contando a história de como... De quando eles estavam dentro do brilho. É, que é o primeiro passado. Aí depois, tem um passado antes desse passado. Ô, o pessoal de casa, imagina aí a Nazaré lá, o meme, fazendo os cálculos aí. Tipo, what the fuck? Tem três passados, um presente e três futuros. Bom, então, assim, definindo o filme, segundo o Gabriel, eu acho que ele tem três passados, dois presentes, um futuro. Ele é bom, mas ele não é tão bom assim. E eu entendi, mas não entendi o que aconteceu também. Então, Aniquilação é um filme pra você que quer sair, assim, bem light e não ficar confuso. Só um adendo aqui, eu assisti esse filme hoje, seis horas da manhã, meu irmão. Seis horas da manhã eu acordei louco de sono já. Eu acho que tinha que aniquilar quem acorda seis horas da manhã. O Pedro tá com esse costume novo dele, né? De acordar cedo, assistir filmes como Aniquilação e continuar o dia dele, né? Meu dia é muito mais proveitoso depois disso. Tem que entender que o Pedro começou o dia dele assistindo Aniquilação e terminou assistindo o nosso próximo filme, que é A Bruxa de Blair, que tá na Amazon. Então, olha esse dia do Pedro como foi. Começou mais ou menos e terminou bem mal. Hugo, eu tô com você nessa, viu? Eu respeito a opinião do Hugo, apesar dela tá errada, mas vamos ler agora a sinopse da Bruxa de Blair, pra quem não sabe, de 1999. Ô, Pedro, eu acho que eu acabei de ler a última sinopse, é sua vez. Bom, um grupo de três jovens cineastas desaparece ao entrar e... Agora é o Luxemburgo que tá falando. Você é safado. Vou ler com a minha voz normal, então. Um grupo de três jovens cineastas desaparece ao entrar em uma floresta de Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. Uau. Eu já vou adiantar aqui que eu achei uma bosta. Eu achei, eu juro. O Hugo comentou antes de eu assistir o vídeo que ele parecia um terremoto. Pra mim, se parecesse um terremoto, ia tá bom, porque eu fiquei assistindo aquilo e eu fiquei cansado, eu tive que parar pelo menos cinco vezes pra assistir. Deixa eu falar antes de você e deles também, Pedro, porque assim, como eu falei, a sua opinião é boa, mas ela tá errada. Eu acho que o jeito que você assiste esse filme que determina. Você não tem que assistir ele como qualquer outro filme. Você tem que assistir esse filme como se ele fosse tipo um parque de diversão, mano. É uma experiência, é tipo o 1917 que lançou agora no cinema, o Gravidade lá do Alfonso Cuarón. Você entra nele, assim, se coloca no lugar daquele cara que se perdeu na floresta e fala, porra, eu tô no lugar desse cara. Esse é o terror. Não é tipo um monstro, não é um susto. E ele transmite muito bem esse terror. Ele transmite porque você fica agoniado. Ah, eu já não sei. Se você começa a se olhar no lugar daquele cara, você fala, mano, eu já tô dois dias e minha comida era pra um dia e já tô começando a ficar feio, tô ficando sujo aqui o negócio. Mano, começa a te zoar a cabeça. Então, eu acho que o filme não tem que ser assistido como um filme. Assim como Aniquilação é um filme difícil de assistir, ele é um filme que, assim, você não vai assistir, ah, tô afim de assistir um filme pra passar o tempo, me entreter. Não, você tem que entrar no filme de cabeça. E aí você sente a experiência. Então, talvez, não é o tipo de filme pra assistir só como um filme. Então, você sugere assistir com VR? Nossa, o Bruxa de Blair com... É, meio que eu assisti assim, eu assisti no celular. Assistir com VR seria uma experiência foda. Agora, vamos à opinião aí do Hugo, que também detestou pra combater a mim. E depois o Gabi pra me defender um pouco, né? Eu vou começar com os pontos positivos. Vai lá, Hugo. Em 1999, não tinha nenhum filme desse estilo. Foi o primeiro filme desse gênero e com terror. Eu acho muito legal que tenha alguém inventado esse estilo. Porém, na Bruxa de Blair, eu acho que falta muito... A pessoa tá com a câmera na mão, mas a pessoa chacoalha demais. Não tem foco em quase nenhuma cena. E os acontecimentos, eu acho que são até meio fracos. Isso a gente vai comparar com os filmes de hoje em dia, né? Ah, cara. Eu acho que, assim, é uma coisa que tem que falar sobre todos... A maioria dos filmes dessa lista, vai. Que eles realmente, eles são filmes peculiares. Eu acho que não vai ter... Eu falei só do Aniquilação, que seria um dos mais difíceis, mas pensando bem, olhando lá no mundo todo, acho que todos os filmes que estão aqui, elas não vão agradar todas as pessoas de todos os públicos, no geral. Sim, como eu tô vendo aqui no Rotten Tomatoes, a audiência tá em 56%, enquanto a crítica tá em 87%. Todos os filmes ali, se eles são boas, eles são fresh no Rotten Tomatoes, menos o Grande Círculo, né? Que é muito bom. Que dispensa comentários, um grande filme. Mas, enfim, sobre o Bruxo de Blair, é o que o Hugo falou. E é importante porque ele meio que deu esse pontapé. É, depois veio igual a Atividade Paranormal, né? E o mesmo fenômeno aconteceu com o Bruxo de Blair, que foi o orçamento super baixo e uma regadação super alta, né? A Atividade Paranormal, se eu não me engano, custou 15 mil dólares e arrecadou, tipo, sei lá, 200 milhões. Ou seja, é muito dinheiro, é muito vale a pena. Por isso que eles fazem adoidados. Igualmente ruins. Tem oito filmes e um japonês ainda. É. Ô, Hugo, calma aí que eu não entendi essa parte do japonês aí. O que é que eu não entendi, mano? Então, tem oito atividades paranormais e mais um que foi feito no Japão. Ah, tá, mano. Eu entendi agora, entendi. É que você falou, tipo, tem oito e um japonês. O que é que esse cara tá falando, mano? É, só o doze Leonardo e Zucca. Queria mandar um abraço pra ele. Um abraço, Leonardo e Zucca. E você, Pedro? E você? Eu queria saber o que você achou do... Eu queria saber o que o Pedro achou da Bruxa de Blair. Eu vou ser bem sincero do que eu achei da Bruxa de Blair. Eu fui com a cabeça totalmente aberta, porque é um filme que todo mundo fala sobre, fala que é legal. Então, é um filme que eu achei que ia gostar. Comecei a assistir. Quando já tinha dado uns dez minutos, eu comecei a ficar com a vista meio cansada, aqueles balanços de câmera e tal. Que horas você assistiu? Você tem o seu horário pra dormir também, né? Não, eu tenho o meu horário pra dormir, mas eu tava ainda meio ligadão. Tinha tomado uns seis energéticos pelo dia, então eu tava tranquilo. Daí, tava meio cansadão ali com a visão e tal. Dei uma paradinha no filme, conversei com meu pai. Daí, voltei a assistir e tal. E gostei, eu não vou dizer que eu não gostei do filme, mas pra mim não acrescentou nada. Esse negócio do terror psicológico que vocês falaram que tem que saber assistir. Mano, eu sou uma pessoa que eu começo a assistir, eu tô dentro do filme e eu não me senti nervoso em momento nenhum. Tipo, à noite eles só falavam, tipo, que barulho é esse? Que barulho é esse? E pra mim isso não me aterroriza. Pra mim... Porque você assistiu sentado no seu sofá e eu assisti junto com eles na barraca, Pedro. Não, mas... Você assistiu jogando Pokémon GO? Não, não assisti jogando Pokémon GO. Foi um filme que eu assisti de verdade com a cabeça aberta, só que não me assustou, não foi um negócio que me deixou com medo psicológico, não foi um negócio que não me gerou sentimento nenhum. Só de raiva de ter perdido seu tempo? É, talvez. Então agora vamos terminar as nossas discussões com um filme um pouquinho mais leve, leve entre aspas, né Pedro? Na verdade eu acho que só não vai gerar discussões. É um filme de 2012 que você pode encontrar na Amazon. As vantagens de ser invisível. Um jovem tímido se esconde em seu próprio mundo até conhecer dois irmãos que o ajudam a viver novas experiências. Embora esteja feliz nessa nova fase, ele não esquece as tristezas do passado, que tem origem em uma chocante revelação. E o Pedro não assistiu esse filme? Eu acho que... Olha, eu vou ser bem sincero, eu quase não vim participar aqui devido a responsabilidade do Pedro, né, com as pautas do programa. Eu sou um rapaz muito atarefado, por favor, me perdoem. Deixa eu perguntar, André. E o fato de ele não ter assistido, tem alguma coisa a ver com ele ter recebido The Last Of Us 2 ou não? Não só tem a ver com isso, como no sábado eu dei duas opções de filme pra ele assistir, eu cheguei e perguntei, qual você escolheu? Ele falou, nenhuma. Então, o cara é totalmente irresponsável, ele tinha tempo pra assistir essa lista duas vezes cada filme e ele assistiu umas três, por isso tá aí caladinho. E eu joguei, no sábado eu joguei só sete horas de The Last Of Us 2. Não dá, não dá pra... Eu acho uma falta de comprometimento. Eu acho assim... Eu acho que deveria encerrar não só por aqui, mas encerrar a carreira, encerrar o podcast. É triste, é muito jovem, mas teve que encerrar a carreira. Se você do público que chegou até aqui do podcast, tipo, mãe... Massuella também, eu acredito que chega, porque ele escuta bastante. Ou você que chegou até aqui porque deixou do lado da cama e acabou dormindo e agora acabou de acordar, oi, boa noite. Não ouve o Pedro então, porque ele não assistiu. Mas vamos começar a falar do filme então, As Vantagens de Ser Invisível. Eu gosto muito desse filme. Eu não assisti. Eu achei que você fez uma crítica. Boa análise, Hugo. Eu gosto muito. Você já pode ser contratado pelo Oscar. É o novo Rubens, é bom e filho. Eu acho que podia ter um próximo Oscar, né? Os comentários com Glória Pires e Hugo Freitas. Eu acho um ótimo filme, Hugo Freitas, acabou. Pra mim, As Vantagens de Ser Invisível é um novo clássico da nossa época, como foi o The Breakfast Club. Clube dos Cinco, super filme também, personagens bem legais, né? Filme bem sensível também, né? Você falou de sensível, essa é a parte mais legal, a parte da sensibilidade com que eles conseguem abordar os problemas dele, né? Do protagonista. Porque ele tem problemas psicológicos, entre eles depressão, uma certa ansiedade. Alucinação. Alucinação, só que não é escancarado. Ele é bem sutil. Exatamente. Você vê na atuação dele mesmo, que ele tenta lutar com aquilo, que ele tá tranquilo na maioria do tempo. Externalizando, tá tranquilo, mas por dentro ele tá totalmente destruído. Eles vão escondendo a história da tia dele e você vai descobrindo aos poucos. Você sabe, você já entende que ela morreu, mas você vai descobrindo aos poucos que ele se sente culpado pela morte dela. É um filme bem sensível que lida com isso. Não é só um filme como o Pedro tava olhando. É, o Pedro é só assistir o trailer, né? Não vamos falar do Pedro, vamos falar do filme. E cara, é o Kipo Telenko, né? Cada personagem bem elaborado. Sim, o Ezra Miller. Pra mim, o Ezra Miller fez... Que faz o irmão mais velho, né? Da Sam lá, que é a Emma Watson, a Hermione. Ele faz tão bem o papel que eu fui procurar depois e falei, será que ele realmente é gay? Porque, nossa, mano, ele faz muito bem o papel, né? E aí, ele é? Eu não lembro. Muito obrigado por essa informação, André. Mas eu lembro que eu fui procurar. Mas o Logan Lerman, que é o principal, me impressionou porque eu só tinha visto antes desse filme o Percy Jackson. E no Percy Jackson, ele faz todo aquele molequinho, não sei o quê. E de repente, nesse filme... Eu ia ver também The Hunters, né? Ah, não, mas demorou um programa inteiro e já estão falando The Hunters. Um abraço aí pro Pedro Alfieri e pra Amanda. Um dia eu vou assistir The Hunters, mas ainda não. Vamos lá, só pra repassar então, entre Facas e Segredos da Amazon Prime, O Profissional da Netflix, The Big Lebowski da Amazon, Circle da Netflix, Aniquilação da Netflix, Bruxa de Blair da Amazon, As Vantagens de Ser Invisível da Amazon. Não é da Amazon nem da Netflix, na verdade, está disponível na, né? E se quiserem, por favor, patrocinem a gente. A gente tem meia dúzia de ouvintes, seria muito legal se vocês patrocinassem, viu, Netflix? Paga nóis! Será que você colocou a lista em pauta? Eu diria que vocês tivessem um ranking de vocês nessa lista. Top 3, vai. Top 3 é melhor. Ainda bem que é top 3, que eu só assisti 3 da lista mesmo. Ah, já que eu só assisti 3, eu vou colocar Bruxa em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar Aniquilação. E em primeiro lugar, O Círculo. Não é O Círculo, é só Círculo. No meu ranking, eu coloco em terceiro The Big Lebowski. Em segundo lugar, eu coloco A Bruxa de Blair. E em primeiro lugar, eu coloco As Vantagens de Ser Invisível. Meu Deus, esse cara tá louco. Terceiro lugar aqui pra mim vai ser The Big Lebowski. O terceiro, eu achei que era o superferido esse. Tô surpreso. Não, vamos lá, vamos lá. Em segundo, O Profissional. Olha. E em primeiro, Knives Out. O meu top 3 é idêntico ao do Hugo. Terceiro lugar, Lebowski. É idêntico. Eu acho que ele foi muito bem. Nesse clima amistoso, de listas, de amizade aqui, a gente vai começar a se despedir. Começando por você, Hugo. Valeu, galera. Muito obrigado pelo convite. E até uma próxima, quem sabe. Quem sabe não. Depois desse programa, você nunca mais será convidado. Gabriel, se despeça também. Bom, pessoal, queria mandar um abraço pra todos os meus fãs. Meus queridos e é isso aí. Legal, legal. Mais um que nunca vai participar. E agora, Pedro, você. Um abraço, meus queridos ouvintes. Até a próxima. Ah, e também falar parabéns pro TCC do Gabriel. Já vamos colocar no programa também. Valeu, Krakens. O que virou o nosso programa. Ai, vai dar um trabalho editar essa merda. 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 Amém.